E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu pai só Lembrei que tudo entre nós e o amor me fio Aquele fio de cabelo comprido Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite ouço barulhos do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento A cama estava fria e o bravo cheio sofrimento E o voo em cor não aquece o vento de nada O seu passado compreendo sua vida E dar amor sincero eu quero ser tu A nossa vida é tão bela Compreendo sua vida E dar amor sincero eu quero ser tu E por ela também Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar Eu não posso negar Feiticeira A vida A vida A vida A vida A vida A vida Seu coração, procuro uma menina, para comigo cantar Tem que ser bem feminina, tem que só queira me amar Seu coração, o seu coração Seu coração, o seu coração Pode ser loira ou lorena, só tem que saber amar Tem que ser boca pequena, tem que só queira meijar Seu coração, o seu coração 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 Para cantar bonito Seu coração Seu coração, o seu coração Seu coração Seu coração, o seu coração